O novecentos Nove, zero, zero, ei Dou um capa, corceiro Limou a luta o dia inteiro Todo exausto do trabalho E lotado, busão Mostra onde tá meu eu Saludeiro, te esqueço Quer regresso, papo reto Vai no seu pinhão, é fuga Na cunhada, chega de pé É que em casa, botei o bicho na estrada Eu vou pro bailão É fuga na cunhada, chega de pé É que em casa, botei o bicho na estrada Eu vou pro bailão É fuga na cunhada, chega de pé É que em casa, botei o bicho na estrada Eu vou pro bailão Eu vou pro bailão É que eu vou pro bailão Bailão E aí, novecentos Nove, zero, zero, ei Tô um capa, corceiro Limou a luta o dia inteiro Todo exausto do trabalho E lotado, busão Mostra onde tá meu eu Saludeiro, te esqueço Quer regresso, papo reto Vai no seu pinhão É fuga na cunhada, chega de pé É que em casa, botei o bicho na estrada Eu vou pro bailão É fuga na cunhada, chega de pé É que em casa, botei o bicho na estrada Eu vou pro bailão É fuga na cunhada, chega de pé É que em casa, botei o bicho na estrada Ai, eu vou pro bailão É que eu vou pro bailão Bailão Bailão